Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje vamos apresentar para vocês o sinistro caso do cervo zumbi. Sou o César do canal Helena Mundi e meus jovens, você já ouviu falar da CWD, também conhecida como doença dos cervos zumbis? É uma terrível doença que debilita e é crônica. A CWD faz com que os animais infectados tropecem pela floresta, às vezes babando e se tornando agressivo com os humanos que eles temiam. Eles perdem muito peso, eles estão e ficam muito indiferentes. A coisa mais gostadora sobre isso, no entanto, não é a semelhança com o zumbi. É o fato que uma doença de prião é incurável. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de agradecer a minha amiga e parceira Mila, do canal Mila Freitas, que fez a narração desse vídeo. Ela, o canal dela, irá fazer vocês, meus jovens, fazer uma viagem pelo mundo misterioso do sobrenatural, cujo desconhecido nos fascina e instiga cada vez mais. E a gente sempre procura por respostas. O link do canal dela vai estar na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos agora direto aos fatos. Há algo muito estranho acontecendo no centro-oeste americano. Cervos infectados com um tipo de doença cerebral já foram vistos em 24 estados dos Estados Unidos da América. E cientistas mais alarmistas disseram que o mal pode atingir seres humanos. A doença está sendo comparada com a vaca louca, ou encefalopatia espongiforme bovina, e está assustando o país. A doença crônica debilitante, CWD, também conhecida como doença dos cervos zumbis, se espalhou oficialmente para 24 estados dos Estados Unidos. A doença neurodegenerativa afeta animais de cascos, como alces, renas e várias espécies de cervos. Isso causa estragos nos cérebros e sistemas nervosos das criaturas. Os corpos dos animais infectados se perdem, enquanto eles perdem peso, em um ritmo rápido. E eles, eventualmente, começam a tropeçar confusos, babando e apáticos, como algo morto-vivo. Daí o apelido dos zumbis. Até agora, a maioria dos casos foi documentada nos Estados Unidos, nas Montanhas Rochosas, Centro-Oeste e Leste. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, as taxas de infecção entre uma determinada população podem estar entre 10% e 25%. Jovens, essa doença você não consegue se livrar, disse a CBS Chicago Dale Garner, chefe de vida selvagem da Divisão de Recursos Naturais do Iowa. Não há cura até agora. Portanto, contanto que você tenha cervos na paisagem e continue a se espalhar de animal para animal, você provavelmente terá mais. Nos últimos 15 anos, a CWD se espalhou de apenas dois estados para pelo menos 24 hoje. Algumas pessoas em todo o país publicaram vídeos do YouTube de animais se comportando de maneira estranha, provavelmente por causa dos sintomas da CWD. Além dos casos relatados nos Estados Unidos da América, casos da doença foram relatados no Canadá, Noruega, Finlândia e Coreia do Sul. Os cientistas acreditam que a CWD se espalha de animal para animal através de fluidos corporais contaminados ou através de exposição indireta a carcaças contaminadas ou água potável. A doença pode afetar cervos selvagens e de criação e alces, mas não gado. Poderia a doença dos cervos zumbis se espalhar para os seres humanos? CWD é um tipo de doença neurológica chamada doença priônica. Os prions são proteínas encaracoladas que se dobraram incorretamente e causam danos ao cérebro e à medula espinhal. CWD é sempre fatal. Outros exemplos de doenças por prions incluem a doença da vaca louca, oficialmente chamada de encefalopatia espongiforme bovina, que causa degeneração neurológica progressiva em animais e humanos. A doença de Kreuzfeld-Jakob está na mesma categoria. 70% dos indivíduos que recebem a doença morrem dentro de um ano, de acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Saúde. Muitas vezes, as doenças priônicas têm longos períodos de incubação, o que significa que os animais infectados com a CWD podem não apresentar sinais da doença por pelo menos um ano após a exposição. A doença dos cervos zumbis não se espalhou para os seres humanos. Mas o CDC prevê que, se fosse para as pessoas, isso provavelmente aconteceria através do consumo de carne de cervo infectada. Não sabemos se alguma vez haverá transmissão para seres humanos, mas com certeza pode haver, disse Michael Osterhom, diretor do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, a Business Insider. O maior risco é que a doença possa evoluir de uma forma que permita infectar pessoas. Foi o que aconteceu com a doença da vaca louca no Reino Unido durante os anos 80 e 90. A doença primeiro infectou o gado, antes de finalmente entrar no suprimento humano de alimentos. Causou um novo tipo de doença, de Kreisfeldt-Jakob, em humanos que leva à rápida deterioração do cérebro e à morte. Osterhom testemunhou, na frente dos legisladores de Minnesota, sobre este risco no início deste mês. Ele observou que a Aliança para a Vida Selvagem Pública estima que as pessoas já estão consumindo 7 mil a 15 mil animais infectados por CWD anualmente. Por enquanto, o CDC, a Health Canada e as autoridades de saúde estaduais estão dizendo às pessoas para não consumirem carne de animais que possam estar infectados com a CWD. Ele não quer que os caçadores parem de caçar veados, porque a caça impede que suas populações disparem. Em vez disso, a melhor maneira para os caçadores determinarem se o animal está infectado é fazer com que a carne seja testada antes de comê-lo, de acordo com o CDC. Osterhom espera que estes testes sejam em breve mais fáceis de usar. Neste momento, enviar carne para testes, às vezes, leva a dias. O ponto principal é que isso... ...está cada vez mais estranho, está se tornando cada vez mais perigoso. A nossa fauna e nossa flora está cada vez mais estranha. E agora com essa doença de prião que está atacando os servos. Será que essa doença pode contagiar um ser humano? O que vocês acham? Eu gostaria de agradecer novamente a Mila, que fez uma ótima narração nesse sinistro vídeo. E meus jovens, dêem suas opiniões para a gente que é muito importante. Você que ainda não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios paranormais sem solução. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. E estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu a gente até agora, não sai sem deixar seu like, que é muito importante para a gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.